O Panda, você é ídolo no Campinense e agora estou no maior rival aqui em Campina Grande. Como é que você encara isso como desafio, como motivação? Como é que você definiria essa situação tua atualmente? É complicado, né? Você sai de um rival para ir para o maior rival, no mesmo estado. Mas eu estou preparado. A vida é feita de desafios e graças a Deus todo clube que eu passei busquei marcar a minha história. Não foi diferente em vários grandes clubes que eu passei, né? Então eu espero que mais um grande clube, clube de massa. Eu sei do poder da torcida aqui do 13, sei que a torcida apoia do início ao fim do jogo, a todo momento. Então agora é esperar que 2015 seja um repleto de muitas alegrias para a torcida do 13 ano. O que é que fez você optar e vir jogar pelo 13? A cidade, os amigos, né? Tenho muitos amigos aqui, a cidade também, me habituei muito bem na cidade. Então eu espero agora dar sequência no trabalho firme e forte para visar somente 2015. Esse contato com o treinador Everton Goiano, que volta aqui para o 13, faz com que você venha também mais tranquilo, já que ele conhece o futebol? Também, também. Nunca tive a oportunidade de ter trabalhado com ele. Trabalhei com ele agora no Vitória da Conquista, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo. Uma excelente pessoa, uma excelente profissional. Então agora é procurar trabalhar forte, que eu sei do perfil dele, sei como é que ele gosta dos seus jogadores, seus atletas. E procurar seguir firme. Obrigado. Obrigado. Obrigado.